A cabrita no funk é uma gracinha Ela mexe a cabeça e balança a bundinha A cabrita no funk é uma gracinha Ela sacode tudo e dá uma chifradinha A cabrita no funk é uma gracinha Ela mexe a cabeça e balança a bundinha A cabrita no funk é uma gracinha Ela sacode tudo e dá uma chifradinha Dá uma olhadinha, vira pra lá e pra cá Cabritinha maluca tá querendo me chifrar Ha ha ha, mudou a posição O chifre tá apontando pra sua direção Ha ha ha, mudou a posição O chifre tá apontando pra sua direção A cabrita no funk é uma gracinha Ela mexe a cabeça e balança a bundinha A cabrita no funk é uma gracinha Ela sacode tudo e dá uma chifradinha O bode dessa cabra só fazia beber Bebe, bebe, agora quer comer Bebe, bebe, agora quer comer O bode dessa cabra só fazia beber Quero ver você dançar a dança do canguru Vou balançar a mão, sobe o bebê Fui pra galera passar o meu calor Alô rapaziada, o funk abalou Fui pra galera passar o meu calor Alô rapaziada, o funk abalou Sobe, 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 sobe Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Desce, desce, desce Bebê, 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 ela mexe a cabeça pra ver você fazer Bebê, 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 ela mexe a cabeça pra ver você fazer Bebê, 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 ela sacode tudo e dá uma chifradinha Bebê, 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 ela sacode tudo e balança a bundinha Bebê, 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 ela sacode tudo e dá uma chifradinha Bebê, 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 ela sacode tudo e balança a bundinha Mexe, 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 mexe A cabrita no funk é uma gracinha Ela mexe a cabeça e balança a bundinha A cabrita no funk é uma gracinha Ela sacode tudo e dá uma chifradinha A cabrita no funk é uma gracinha Ela mexe a cabeça e balança a bundinha A cabrita no funk é uma gracinha Ela sacode tudo e dá uma chifradinha Bebê, 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 ela mexe a cabeça e balança a bundinha Bebê, 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 ela sacode tudo e dá uma chifradinha Bebê, 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 ela mexe a cabeça e balança a bundinha Bebê, 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 ela sacode tudo e dá uma chifradinha Mexe, 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 mexe